Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, estou aqui novamente no Sherry Face, o meu Lecheva e hoje galera eu vou trocar o óleo aqui do sistema hidráulico do carro o óleo que está aqui está com um cheiro meio estranho, está com uma coloração meio estranha e eu resolvi por conta própria, já que eu estou mexendo no carro, fazer esta troca aqui de vez e desde agora no início do vídeo já vou agradecer a todos pelos 10 mil inscritos consegui, muito obrigado aí pela força que vocês têm dado, pelas inscrições, pelos comentários, os likes obrigado, consegui bater a primeira meta, a segunda meta é nós chegar agora a 20 mil, ok? então vamos lá para o vídeo que eu vou mostrar para vocês, eu trocando aqui já que eu estou na sequência de série do meu Lecheva e consertando ele, fazemos atenção aqui e tal, não poderia ser diferente, né galera? essa partinha que eu vou mostrar para vocês também é uma parte muito importante, que é a direção do carro, né? dá conforto, a direção macia, a direção centrada dá o conforto na hora de dirigir então, bora para o vídeo aí galera, o reservatório do óleo, ou fluido, né? está aqui, olha a coloração dele dentro do reservatório, é muito preto, muito escuro mesmo para retirar, é fácil, primeiramente eu vou usar uma seringa, vou puxar ele aqui pela seringa não vou descartar no chão, vou jogar em algum recipiente aqui, para descartar num posto e depois eu vou retirar o reservatório daqui, desconectar as mangueiras e dar a limpeza nele antes de repor o óleo aqui, tentar tirar o máximo possível, tá? para esse óleo não contaminar o novo mostra rapidinho aqui, o motor está sujo, porque eu andei, deu uma chuva, né? eu andei com ele, ele não tem um protetor embaixo do cárter a água acaba batendo aqui na correia, a correia joga água aqui, galera vou fazer essa correção também, eu vou comprar uma capa protetora de PVC e encapar o carro todo e ir lá para o lado de baixo então bora dar a sequência, o próximo passo, né? já vou esgotar aqui o óleo aí galera, eu vou mostrar para vocês aqui, ó quanto maior for a seringa, mais rápido vai ser o processo aqui, né? peguei as pequenininhas que eu estou tendo aqui mesmo, ó só colocar aqui dentro, ó, puxa ó, estou usando a mão porque eu estou gravando agora mas se eu puti as duas mães, ó tá vendo a cor do óleo? joga aqui dentro do recipiente para não estragar, ó quando tiver muito lá no fundo, galera arruma uma mangueira que caiba aqui, ó e põe aqui na ponta e que aí você coloca a mangueira lá no fundo, lá, ó ok? só para vocês terem a noção de como funciona aqui o processo aí vai indo, vai indo vou dar um pause aqui para o vídeo não ficar longo, ó e assim que eu esgotar tudo, eu mostro para vocês aqui, tá? beleza? só um momento a mangueirinha que eu adaptei aqui foi essa aqui, ó já consegui vazar todo o óleo tirei todo o óleo, não sobrou mais nada está limpo, ó o reservatório eu ia tirar para lavar mas não vai precisar porque também está limpo, ó dá para verificar lá dentro e o óleo está todo aqui não joga na natureza porque é contaminante ou deixa para você limificar alguma outra coisa outras peças, ferramentas, alguma coisa assim sim que servir ou imunizar madeira também ou então, galera, leva no posto para descartar no lugar correto aqui está o óleo novo retirei o rótulo para não fazer propaganda aí agora que eu estou com 10 mil inscritos agora eu estou chique aqui no meu canal, tá? agora eu estou exigente marca aqui só se eu gostar bastante ou então se for patrocinador e bora que bora esse vídeo, galera, foi um dos vídeos mais fáceis e rápidos que eu já fiz aqui do meu Lecheba agora é só completou aqui eu acredito que eu não vou conseguir colocar com a mão só será? ai consegui aí, galera, ó eu fiz um furinho bem pequeno agora é só colocar um pouco ligar o carro e completar o que faltar e o serviço está pronto um dos mais rápidos que eu já fiz até agora no Lecheba e dos mais fáceis foi essa troca de óleo hidráulica aqui da direção hidráulica depois eu vou falar para vocês fazer outro vídeo mostrando para vocês se a direção realmente ficou leve se parou com um barulhinho chatinho que ela estava aqui a carro de direção não precisou fazer reparo estava tudo ok o carro agora está 100% galera 100% mesmo já vou fazer um vídeo para vocês outro dia aí eu dando uma volta com ele aqui pela cidade vocês vão ver para quem viu o início dos primeiros vídeos aí o barulho que ele fazia e hoje como que está a maciez, o conforto e o barulho acabou todo aí galera já liguei o carro vou ter que ficar ligado deixei ali no nível está vendo ó o barulho está no nível veja que agora ele não está preto ele está vermelho olha a diferença olha que está de hoje o barulho agora é vermelhinho aqui e agora eu vou mostrar para vocês aqui ó e a moto tem que passar toda vez que eu gravo galera é impressionante o cara parece que adivinha e agora galera eu vou mostrar para vocês como que ficou aqui ó ó a direção super macia ó o carro parado o pneu no chão ó a mão só ó ficou super top tá lembrando que o óleo que eu comprei é o óleo recomendado pelo fabricante tá foi um pouco caro mas eu comprei o óleo que a gente falou aí que é o original do carro ó ó top 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 zero aí agora de ligar né já ficou aprovado isso aí galera mais um vídeo concluído aqui do meu lexema né muito obrigado a todos aí por ter assistido até agora e se não deu like aí gostou deixa seu like compartilha o vídeo se inscreva no canal vamos continuar compartilhando aí para crescer chegou aqui não foi inscrito se inscreva para ajudar galera conseguimos bater os 10 mil vamos que vamos aí para os 20 30 o canal crescendo aqui cada dia a galera interagindo cada dia e o lexema está aqui me dando trabalho dando dor de cabeça dando felicidade também proporcionando momentos desalegres e toma aí é eu e o lexema o lexema e eu no canal agora aí como que estamos então é isso galera serviço concluído tá aqui o lexema com óleo direção novo direção macia então eu espero vocês até o próximo vídeo fuuuu tchau 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 tchau